Salve, salve aí pessoal do canal Magis Previsões, pessoal do YouTube, pessoal, a gente vai estar realizando o trabalho hoje, né, o trabalho coletivo, como foi colocado aí no canal. Se vocês perceberem que a câmera não está muito bem ajustada nas imagens, pessoal, porque eu estou com outra câmera e estou sozinho também, então às vezes se não ficar muito boa a imagem, às vezes se não pegar direito o que eu estiver fazendo, vocês me desculpem, tá ok? E outra coisa também, pessoal, o que eu ia falar? O trabalho que a gente vai fazer hoje, esse trabalho coletivo que a gente vai estar fazendo hoje, no caso dia 1º, eu nem sei que dia que esse vídeo vai ser postado, né, por quê? Porque é gravado, tá ok, gente? Não está sendo ao vivo. Por que que é gravado, pessoal? Porque eu não tive tempo de arrumar as coisas certinho, mas foi dia 1º. Creio que o pessoal que participou vai estar recebendo as fotos do trabalho, né, o pessoal que participou vai estar recebendo as fotos e vamos lá, né? Primeiramente a gente não vai começar esse trabalho aqui do lado da esquerda, tá ok? A gente não vai começar esse trabalho com as polvas giras, tá ok? Esse trabalho ele vai começar sendo realizado ali uma pequena oferenda ao chum que vai ser entregue amanhã, tá ok? Aí no caso, que vai ser entregue no próximo dia, que no caso é quarta-feira, vai ser entregue amanhã essa oferenda ao chum, vai ser entregue na cachoeira. Com certeza eu não vou estar postando aqui no canal, tá certo? Eu não vou estar postando aí essa entrega na cachoeira para o chum, não vou estar postando no canal, tá ok? Provavelmente eu vou estar colocando no Instagram. Provavelmente eu vou estar colocando lá. Então quem quer dar uma olhada lá no Instagram, vai lá que é arrobatdsobreumbanda, essa oferenda a gente vai estar entregando na cachoeira, no caso amanhã, e vai estar lá no Instagram, tá certo? Mas é, ou seja, faz tudo parte do mesmo trabalho, tá ok? Não sei se vocês estão percebendo que aqui está um pouco claro, é porque a gente já realizou um trabalho aqui antes, no caso aqui foi feito um trabalho de adoçamento, né, com pombogira e eixo, né, foi realizado um trabalho, ficou bastante forte, né, graças aí aos nossos guardiões, né, claro. E vamos lá, né pessoal, vamos lá pra parte de lá pra gente começar aí a fazer, né, a realizar esse trabalho, ok? Conforme também for passando, pessoal, vou passando aqui pra vocês, vai ter corte também, viu, podem ficar despreocupados que vai ter corte, né, por isso que é bom até mesmo só gravar, de colocar de uma vez assim, né, ao vivo, mas vamos lá pessoal, aqui, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos, né, a forma desse trabalho aqui. No caso, pessoal, aqui a gente tem dois melões que vai ser entregue ao chum, tá ok? Um vai ser deixado aqui, provavelmente o outro vai ser entregue nas cachoeiras. Aqui a gente tem o ovo, né, a gente tem o ovo também, o ovo pra o chum, que esse aqui já tá ofertado, já tá tudo certo, né, com os nomes das pessoas, tá ok? Que participaram. No caso aqui, pessoal, o nome das pessoas que tão participando, as pessoas que, né, eu vou falar, eu não vou falar o nome completo, tá ok? Porque eu acho desnecessário falar o nome completo, né, da pessoa que eu acho que não tem tanta necessidade. Eu vou começar aqui, formando uma vela ao chum, ora aí, aí, ô chum, né, salve minha mãe, ô chum, ora aí, aí, ô chum. Às vezes vocês não tão vendo a imagem de ô chum aqui, é porque a imagem de ô chum, ela fica embaixo, tá ok? Aqui sincretizado com Nossa Senhora Aparecida, ela fica embaixo, ela não fica aqui no alto, ela fica perto da cachoeira que a gente tem aqui embaixo, tá ok? Agora eu vou fazer o procedimento aqui. No caso, eu não vou falar o nome completo, mas a pessoa que tá participando, ela sabe quem é, né? No caso aqui, a Clarice, né, o Edson, o Edivanildo, Patrícia, Rosângela e Marizete. É isso mesmo. Essas são as pessoas aí que eu posso falar o nome. Clarice, Edson, Edivanildo, Patrícia, Rosângela e Marizete. E é claro, eu também, né, porque essa firmeza também, eu tô fazendo pra mim também, é claro. Vamos fazer um corte aqui. No caso aqui, o nome das pessoas, né? Vai ser colocado aqui, né, nessa firmeza, Pramuchum, Clarice, Clarice Aparecida, Edivanildo Santos, Edson Luiz, Patrícia Rosa, Patrick, sou eu, né, é claro, é claro, Patrick, é claro. Rosângela Aparecida, deve ser minha parente, um nome bem parecido. E Marizete e Marizete Pimenta. Lembrando que essa aqui é uma firmeza simples, pra Oxum, onde a gente vai estar entregando ela amanhã na cachoeira e vai ser postado lá no Instagram, certo? Essa aqui é uma firmeza simples, pra Oxum, melão, né, melão, Oxum. Sempre gosto de fazer essa firmeza aqui também, é uma firmeza muito boa. Ajuda muito, viu? Principalmente aí na parte amorosa. Oxum, né, é a orixá do amor também. Deixar bastante mel aqui. Como eu falei, pessoal, não sei se vocês estão vendo ali, né. Isso, bonito, né. Tô até à vontade. Melzinho, uma delícia. Pessoal, este aqui no caso, este melão aqui no caso, ele vai ser preparado depois. Por quê? Porque ele vai ser aberto, é claro, e vai ser picado. Ele não vai ser aberto desta maneira aqui, ele vai ser picado. Então, ele vai ser preparado depois e colocado, né, na outra bandeja. Ele vai ser preparado depois. No caso, ele vai ser preparado amanhã, tá certo? Assim que a gente for despachar, assim que a gente for levar pra Oxum na cachoeira. Tá certo? Então, ele não vai ser preparado hoje. E agora a gente vai arriar essa... Arriar que o povo tem o costume, né. A gente vai afirmar essa... Essa firmeza aqui pra Oxum. Mas a gente vai afirmar aqui nos pés dela, que é logo aqui embaixo. Né, no caso aqui, pessoal. É aqui que a gente vai tá arriando. Deixa eu colocar a luz aqui pra vocês verem. É claro. Olha pra vocês ver, gente. Simples e bonito. É uma coisa simples e é bonita. Isso é claro que vocês podem fazer na casa de vocês. Isso é bem simples de estar fazendo. Né? No caso aqui, ó. A gente vai tá arriando aqui embaixo. Tá certo? A gente vai tá arriando aqui, que é perto da cachoeira. Né? A gente coloca aqui, tem um espaço reservado aqui pros orixás. Xangô, Iemanjá, Oxum, né, que é o orixá mais voltado aí às águas, pedreiras, enfim. A gente tá arrumando também com o tempo, né. Então a gente vai tá arriando essa oferenda aqui. Deixa eu arrumar aqui. Olha aí, eu! Salve, minha mãe Oxum. Se não seja, minha mãe. Prontinho. Tá arriado, né? Como é realmente costumo falar. Ó, oferenda bem simples, fácil de se fazer também. Né? E agora, agora, agora sim, a gente vai, é, ir ali pro lado da esquerda e tá continuando ali, né, os trabalhos agora. No caso, voltado mais pra pombogira, né? No caso, o Exu também. Certo? Pessoal, como eu falei pra vocês, né, eu não sei como vai ficar o enquadramento aí da câmera, né? A gente vai tentar fazer o máximo aí pra vocês verem também, é claro, os trabalhos. Pra vocês acompanharem um pouco. É claro que vai ter um pouco de edição, que eu vou colocar um pouco de edição. Vou cortar aí algumas partes, pra o vídeo não ficar longo demais, é claro, né? No caso dessa firmeza, gente, vai ser usado, né, vai ser usado, não sei se dá pra vocês verem aí, vai ser usado dois agudás. No caso desse grande, né, esse aqui é o maior, um agudá maior, vai ser usado esse outro aqui também, que é grande, né? Os dois são agudás, como se diz, fundo e raso, né, Exu e pombogira, certo? Vai ser utilizado o espumante, a champanhe também, vai ser usado o mel, aquele já até acabou. Velas, é claro, a quartinha também, que vai ser usada, a fruta, no caso, a maçã, que a gente vai estar usando, e as bebidas também. E, é claro, né, vamos começar esses trabalhos aqui, vocês vão acompanhando, e é claro que eu vou acelerar um pouquinho, né, pro vídeo não ficar muito extenso. Tá certo? Só pra vocês acompanharem aí, e deixa eu pegar o nome do pessoal. Tá bom, tá bom, tá bom. Sempre quando for realizar um trabalho, fazer um padê, né, seja esse padê de Exu, seja esse padê de Pombogira, enfim. É preciso, primeiramente, pessoal, firmar ali uma tela, tá ok? A tela sempre tem que estar firmada, porque é o ponto de ligação, né, é claro. O foco do trabalho, a base do trabalho, no caso, aí, vai ser o padê. Vai ser, é claro, misturado outras coisas nesse padê, certo, pessoal? Vai ser misturado outras coisas, não vai ser simplesmente só o padê de mel, é claro, que é o padê de Pombogira, né, vai ser misturado outras coisas aí, pra trazer o axé também, né, é claro. Mão limpa, sempre, pra estar fazendo trabalho pra Exu, trabalho pra Pombogira, trabalho pra qualquer orixá, trabalho pra qualquer entidade. Mão limpa, de preferência aí, sem anel, certo? É a preferência sem anel, tá certo, pessoal? Pra quem, às vezes, vai fazer uma oferenda, fazer um padê, né, sem anel, importantíssimo isso. É claro que eu sei que tem algumas pessoas que vão me perguntar qual foi o pó que eu usei aqui nesse padê, né? Algumas pessoas vão me perguntar. Pessoal, esse aqui é um pó. Eu não vou falar qual o pó que é, é claro, mas é um pó caseiro, certo? É um pó que eu mesmo faço, né, porque eu acho que cada pai de santo tem também a sua forma, né, o seu jeito aí de trabalhar, né, Cada um, cada pai de santo ali tem a sua mironga, né, tem o seu axé e garanto também que muitos não falam. É claro, né? Falam o básico. Falam o que a gente precisa saber, né, o que a gente precisa entender. Olha o cheiro, gente, desse padê, tá ótimo. Tá gostoso o cheiro. Realmente, eu deveria trazer algo pra me ver como tá na imagem. Olha o tanto que rende isso. Ô, pombogira. Olha. Misturar bem, gente, o padê tem que ficar bem misturado. Tá ali, ó. Ficou, hum, olha o cheiro gostoso. Ô, delícia. Aruiê pombogira. Faz presente aqui mesmo. Fazendo bem presente. Olha a vontade que dá de comer isso. De comer esse padê. Ô, meu pai. Aruiê pombogira. Pombogira é mojo, bá. Salve todas pombogira, né? Se seja, salve todas pombogira. Este padê eu vou riar aqui no canto. É claro, eu vou dar uma limpada aqui no chão, porque... Lembrando, pessoal, ó. Fez o padê, caiu no chão. Lembre-se, caiu no chão é lixo. Tá certo? Jogar no lixo. Não coloca de volta no padê novamente. Não coloca de novo no guidar, porque... É claro, né? Exu não é obrigado a comer lixo também, não, né? Exu come o que tá no padê. O que tá no aguidar. Exu e pombogira. Exu e pombogira. Exu e pombogira. Exu. Olá, oiê, congogida! Abri mais pra cá, oiê, congogida, oiê, congogida, oiê, congogida, oiê, congogida, oiê, que assim seja. Duas quartinhas, no caso, essas quartinhas aqui, deixa eu explicar pra vocês, pessoal, essas duas quartinhas aqui, a gente tem uma fêmea e uma quartinha macho, no caso, essa aqui é a macho, essa aqui é a fêmea, né? No caso dessas quartinhas aqui, vai estar, eu vou estar colocando aqui o axé, tá certo? No caso, o axé deste trabalho aqui, certo? Aí, no caso, pessoal, não vai estar, eu não vou estar mostrando em vídeo o que eu vou estar colocando aqui dentro, tá ok? No caso aqui, é claro que vai o axé do trabalho, também vai ser pronunciado aí o nome das pessoas, colocando a firmeza também das pessoas que estão realizando aí este trabalho coletivo para o amor, tá ok? Mas não vou estar mostrando o que vai estar colocando aqui, o que eu vou estar colocando nas quartinhas, certo? Porque isso é o axé aqui do trabalho. E antes que eu me esqueça, pessoal, né, antes que eu me esqueça, as pessoas são Clarice Aprecida, Edson Luiz, Edivanildo Santos, Patrícia Oliveira, Rosângela Aprecida, Marisete Pimenta, eu, é claro, né, Patrick, entre outras pessoas, tá ok? E agora, é claro que eu vou estar fazendo aí este, vou estar colocando aí essa firmeza, né, fazendo o axé aí do trabalho. Eu não sei como, pessoal, já finalizando essa parte aqui, é claro, não foi mostrado, é claro também que não foi mostrado, que foi colocado dentro da quartinha, mas já finalizando agora, né, essa aqui com o axé e agora eu completo aqui a quartinha com o mel, é claro, com o mel para pombogira, pombogira é mojubá, e na quartinha aqui, de exu, eu completo com o dendeiro, certo? Junto, claro, com o axé que foi colocado aqui, né, dentro aqui do, da quartinha. Vocês não viram, é claro, mas tá aí. O que acontece, pessoal? Este trabalho aqui, depois dessas duas quartinhas, elas vão ser amarradas, tá ok? Não agora, elas vão ser amarradas e vão ser levadas lá para a tronqueira, né, aqui do terreiro. Elas vão ser amarradas, né, para não abrir, para selar aqui o axé e vai ser levada lá para a tronqueira. Vai ficar sete dias lá na tronqueira, né, descansando, arriado lá e depois vai ser despachado, tá ok? No caso agora, a gente vem com o nosso próximo aqui da... No caso aqui agora, pessoal, vai ser colocada a maçã, que vai ser entregue amanhã, certo? Essa maçã, ela vai ser entregue na mata, tá certo? E também faz, é uma parte, né, do trabalho, é uma parte da firmeza aí para a pombogira, tá ok? No caso, ela vai ser aberta dessa maneira, né, todas as maçãs, elas vão ser abertas e depois ela vai ser tampada, né, dessa maneira aqui. Depois eu vou encaixar aqui onde que é o prumo certo aqui, que eu já até me perdi. E depois elas vão ser tampadas novamente, certo? Eu vou encaixar aqui, né? Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Finalizamos aí mais um trabalho, né? Graças aí aos Exus, graças às Pombogiras, né? Laru e Exu, Laru e Pombogira, que assim seja, né? Tomara que esse trabalho venha dar resultado pra todos, tá ok? Pra todos que pediram venham dar resultados. E mais uma vez, Laru e Exu, Exu é Mojubá, fica muito bonito com a luz apagada, fica muito bonito desta forma com a luz apagada, Laru e Exu. Esse trabalho, ele vai ser despachado daqui, algumas partes daqui três dias, outra parte daqui sete dias e mais algumas coisas aí, né? Que vai ser realizado. E muito antes, pessoal, da gente iniciar esse trabalho, né? Um pouco antes da gente iniciar esse trabalho que foi feito aqui, a gente também fez a firmeza lá na tronqueira. Isso mesmo, a gente fez a firmeza. Vamos dar uma olhada lá, né? Estamos aqui agora com a firmeza de Oxum, né? Que vai ser entregue amanhã, no caso, na quarta-feira. E tem a firmeza que a gente realizou ali na tronqueira também, né? Aqui a tronqueira, Laru e Exu. Laru e Exu. Dá licença, Exu. Foi realizada a firmeza aqui também, pra Exu e Pongogira, né? Na fundanga, foi colocada aí umas misturas também, alguns pós. Enfim, foi realizada a firmeza aqui também. Essa firmeza, ela fica aqui, ela não sai daqui, tá ok? Ela vai continuar aqui ainda. Laru e Exu. Exu é Mojubá. Dá licença, Exu. Obrigado. Pessoal, e é isso, né? Chegamos aí a mais um fim de um vídeo, de um trabalho também. Como eu falei, espero que esse trabalho venha, sim, a dar resultado pra muitas pessoas, é claro. Quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado. Em breve a gente faz outros também, né? O pessoal pedir, a gente tá fazendo também. É só o pessoal pedir aí nos comentários. Quanto mais o pessoal pede, mais a gente faz também. E é isso, né, pessoal? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Laru e Exu. Laru e Pongogira. Que Exu, Pongogira. Que os nossos compadres e as nossas comadres venham nos proteger, venham nos dar luz e venham nos fortificar cada dia mais. Laru e Exu. E até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri